É possível fazer Bossa Nova de forma inovadora ou o estilo tem um formato que não permite uma grande inovação? Eu acho que tudo é permitido, tudo na vida. Agora, pode ficar bom, pode ficar ruim. Eu acho que a Bossa Nova se fixou muito nas harmonias. Harmonia, melodia e letra. E a gente esqueceu um pouco o ritmo. Mas, de repente, vieram outras pessoas mais tarde. Mesmo as pessoas de Londres gravaram Joyce, Marco Talley. Fizeram coisa mais dançante. DJs e tal. E depois veio o Bossa Cucanova, que lançou a coisa muito mais rítmica. E aí eu fiz duas sonhinhas com ele pela Europa. E uma delas, a primeira, que a gente nunca tinha tocado para mais de 500 pessoas. Acho que nem isso. Aí chegamos na... Num país nórdico daqui da... Dinamarca. É bacana. Você vai ver um montezinho assim. Aí tem palco e o pessoal fica lá. Aí entrando, vamos, passa o som. Rápido, vai abrir. Eu posso dar uma olhada ali. Cara, quantas pessoas tem aqui? 250 mil. Nossa nova. Que isso? Que isso? Nossa nova, altão. 250 mil não pode. Então, eles deram a chance de que nossa música entrasse para um público maior. Através do ritmo. As melodias estavam... E todo mundo dançando. Cara, então, sabe, tem chance. Agora, acho que não pode ir mudando a harmonia inteiramente para uma coisa muito simplória demais. E a Barcelona não é simples, cara. É como já. Não é simples. Não pode ser. Uma das características é exatamente a elaboração harmônica e melódica. E a Barcelona não é simples. E a Barcelona não é simples. E a Barcelona não é simples. A CIDADE NO BRASIL